Música Um crime aparentemente sem explicação. Três membros da mesma família assassinados de forma totalmente fria. O crime bárbaro aconteceu aqui na zona rural, na região da Abacaba, a cerca de 16 quilômetros de Balsas. Segundo informações de vizinhos e também familiares, Maria Aparecida vivia aqui nessa residência junto com seus três filhos. Segundo informações, Maria Aparecida, de 39 anos, e seu filho Francisco André, de 17 anos, podem ter sido mortos primeiro. Ambos haviam ido na residência de outra filha de Maria Aparecida, que morava na localidade. Ambos teriam ido carregar os seus aparelhos celulares. Foi no percurso de volta para casa que aparentemente tiveram as suas vidas ceifadas de forma cruel. Mas o suspeito não parou por aí e foi até a residência da família, fazendo com que Ana Maria, de apenas 14 anos, o acompanhasse para a área de Matagal, onde a mesma também foi vítima de violência, vindo a óbito. O filho mais novo de Maria Aparecida passou a noite na residência da família sozinho, aguardando a mãe e os irmãos, que não retornaram. Para a família, um andor irreparável, um ato que jamais poderá ser justificado. O delegado David Passada, responsável pela Delegacia de Homicídios de Balsas, falou sobre o crime e como deverão prosseguir as investigações. Nós fomos comunicados hoje pela manhã, imediatamente a equipe policial civil dessa delegacia, reforçada inclusive por policiais da superintendência de homicídios e proteção à pessoa. Nos dirigimos ao local também com a equipe de perícia oficial, fizemos o isolamento, constatamos ali o óbito de três vítimas da mesma família, uma mãe e dois filhos. Ainda estamos nesse momento preliminar de investigações, coletando as informações. Os peritos já fizeram a coleta dos vestígios iniciais. Esse material será encaminhado ao ICRIM para a realização da perícia. Também ao IML, ao IGF, para a identificação de algum perfil genético de eventual suspeito, que seja identificado ao longo das investigações. No local, uma cena de um crime bárbaro. A princípio é que havia sinais de violência, foi um instrumento contundente, provavelmente aplicado, que causou a morte dessas vítimas. Aparentemente houve uma emboscada dessa família. Pela forma em que os corpos foram encontrados, um crime de ódio. Se houve por trás desse crime um interesse patrimonial ou não, se é uma vingança. Todas as linhas ainda estão em aberto, porque o fato é muito recente. O delegado, ao ser questionado sobre uma possível violência sexual, deixou claro que essas informações só podem ser repassadas após o resultado da perícia nos corpos das vítimas. Essa é uma aquisitação importante que foi apresentada aos médicos legistas, para saber se houve vestígios de crime sexual. A princípio, as vítimas não foram encontradas sem roubo. Não foram encontradas desnudas. Em crimes sexuais, geralmente, vítimas são encontradas sem algumas peças de roubo. Então, aparentemente, não houve violência sexual. Mas é prematuro dizer, somente após o laudo do médico legista, poderia afirmar se houve ou não violência sexual neste caso. As informações são preliminares, mas a polícia trabalha em várias linhas de investigações, bem como se havia apenas um ou mais suspeitos. Se por um ou mais criminosos, as investigações vão seguir nesse sentido. Já identificamos os moradores do entorno, os vizinhos. Estamos ouvindo, nesse instante, diversas pessoas, a nossa equipe, a nossa escrivã, trabalhando para que seja identificado essa pessoa o mais rápido possível. O delegado também falou sobre as fake news propagadas com relação a este caso. Evitem a propagação de boatos. Eles atrapalham, eles espalham as fake news, causam comoção desnecessária muitas das vezes. Os próprios familiares, às vezes, são bombardeados com notícias desse tipo e ficam ainda mais aflitos. Vamos aguardar as investigações. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa é composta de policiais competentes. A Polícia Civil é composta de profissionais competentes. Também temos a Polícia Técnico-Científica, no caso. Tenho certeza, convicção, que traremos uma resposta para esse caso. E, aí sim, uma resposta, um posicionamento oficial. Poderíamos dizer, efetivamente, o que aconteceu, como aconteceu e quem causou isso. Já moradores da localidade falam das vítimas e clamam por justiça. Que entregue aí na mão das autoridades para ver qual foi esse mau elemento que fez isso com essa família. Que eu tenho certeza que ela mesmo e os filhos não eram merecedoras disso.